Boa parte do Brasil continua vacinando o gado contra a febre aftosa. Ao menos 14 estados deverão imunizar 73 milhões de bovinos e bubalinos nesta primeira etapa do ano, que segue até o final agora do mês de maio. E você, que ainda é obrigado a vacinar o rebanho, já fez o dever de casa? Olha só, pessoal, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e São Paulo são os estados que ainda precisam imunizar o gado agora em 2023. Provavelmente será o último ano de obrigatoriedade. A partir daí, vamos em busca de novos mercados para mostrar aos interessados na nossa carne que quando o assunto é sanidade bovina, nós somos capazes e competentes. E como parte da parceria do Giro do Boi com o Conselho Federal e os 27 Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e Isotecnia, hoje o assunto é justamente esta reta final da vacinação contra a febre aftosa no Brasil. Mas não é porque deixaremos de vacinar o gado contra esta doença que vamos relaxar no combate a outras enfermidades talvez até mais graves, né, que é aftosa e que inclusive são zoonoses. Quem está comigo nesta manhã é o médico veterinário Marcos Coelho de Carvalho, tesoureiro do CRMV do Mato Grosso e também membro do grupo de trabalho do Programa Nacional de Vigilância e Combate à Febre Aftosa no Estado. Ele nos atende ao vivo direto da minha querida cidade de Cuiabá, capital matogrossense. Dr. Marcos, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro. Eu que agradeço a participação, agradeço o convite do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Um abraço aí para o Dr. Francisco. E estamos à disposição aqui para esclarecer, tirar dúvidas do pessoal e participar aí com você nesse programa. Maravilha. Bom, o planejamento feito pelo governo para gradativamente, doutor, reduzir a vacinação contra a febre aftosa tem sido muito bem seguido, né, está indo tudo nos conformes, né. E nessa reta final de conclusão do plano, o que o senhor poderia nos destacar como importante avanço nesse sentido, principalmente as ações implementadas aí no Estado do Mato Grosso, que faz parte do Bloco 4 e que esse ano já não vacina mais contra a febre aftosa, mas também pode dar um parecer a nível nacional, doutor Marcos. Muito bem, Mauro. Dentro do plano estratégico, um documento muito bem elaborado pelo Ministério da Agricultura, foi criada a figura das equipes gestoras estaduais, né. Então, aqui em Mato Grosso, eu componho essa equipe gestora e a gente vem trabalhando forte nos últimos quatro anos para garantir que o nosso Estado tenha a condição da suspensão da vacinação. como aconteceu. Então, agora em maio, né, Mato Grosso deixou de vacinar o rebanho. Por quê? Porque conseguiu avançar em vários pontos e o mapa colocou como meta dentro do plano estratégico nacional e nós conseguimos alcançar essas metas. alguns exemplos, né, como você solicitou. Nós temos aqui em Mato Grosso o FESA, que é o fundo privado para emergência sanitária. Esse também é um dos critérios que o mapa está utilizando nos outros Estados. Então, para que o Estado almeje a solicitação da suspensão da vacinação, precisa ter um fundo privado bem instituído dentro do Estado. Isso é uma condição de segurança para o produtor rural. Além disso, o Estado precisa ter aí acima de 80% das propriedades com geolocalização da sede dessa propriedade. Por quê? Porque numa emergência sanitária, o serviço de defesa precisa ter agilidade e saber exatamente naquele raio onde está tendo essa emergência a quantidade de bovinos e quais são as sedes dessas propriedades neste raio. Além disso, a gente vem investindo bastante no cumprimento dessas metas. Então, no plano estratégico para o Mato Grosso, por exemplo, e assim também segue para os outros Estados, nós temos 40 ações a serem realizadas que foram realizadas. Nos últimos anos, o nosso governo aqui do Estado adquiriu 100 veículos novos. O próprio FESA também aportou para o serviço de defesa estadual mais 10 caminhonetes. Além disso, foi feito concurso para a contratação de médicos determinados e outros servidores para o serviço de defesa. Então, tudo isso são avanços e melhorias para o nosso serviço de defesa, para que o serviço de defesa consiga, a partir do instante que não existe mais a vacina como um critério de imunização, tenha essa agilidade e esteja fortalecido para esse novo desafio e que é importante também para todo o Brasil. Bacana, doutor Marcos. E o que esse pecuarista que parou de vacinar, como é o caso do pecuarista matogrossense, precisa ter em mente? O pecuarista precisa entender que ele faz parte desse sistema de vigilância, junto com o serviço de defesa e a qualquer momento, qualquer suspeita de uma ocorrência de doença, não só a febre fitosa, mas outras doenças de notificação obrigatória, como por exemplo a influência viária, que foi detectada um pouco agora no Espírito Santo. Qualquer doença que seja de comunicação obrigatória, esse produtor tem que estar atento e comunicar o serviço de defesa. A vacina, eu costumo dizer que a vacina não impede a entrada da doença, como por exemplo o foco que houve lá no Mato Grosso do Sul. Nós tínhamos ali, além de 90% do gado imunizado, mas mesmo imunizado e vacinado, a vacina conseguiu entrar nesse rebanho e até ter os sinais clínicos nesses animais. Então a vacina não impede a entrada da doença, mas ela diminui a velocidade de transmissão. Então sem a vacina para diminuir essa velocidade de transmissão, o produtor tem que estar atento e a qualquer sinal da doença comunicar o serviço de defesa. Lembrando que o nosso inimigo é o vírus, não são os produtores. Então por isso o produtor tem que ser parceiro para a gente conseguir, junto com o serviço de defesa, neutralizar o mais rápido possível de uma, lógico, caso o vírus entre no nosso país. Mas a gente tem muitos anos, muitos anos sem a ocorrência do vírus, sem a circulação viral no nosso país. Então por isso que a gente tem essa segurança técnica, apoiada aí pelo mapa, pelos laboratórios, de que não existe mais essa circulação viral. Portanto é momento de avançar e fazer essa suspensão das vacinações nos estados, mas os estados têm que fazer por merecido. Então as equipes gestoras dos estados estão trabalhando para alcançar esses estados. Doutor Marques, deixar de vacinar contra a fitose, eu costumo dizer aqui no Giro do Boi, não significa afrouxar, deixar o trem correr assim às cegas, em relação a outras grandes enfermidades que a gente tem no nosso rebanho, por exemplo, as zoonoses, né? Temos que ficar vigilantes o tempo todo. Mauro, excelente colocação. Até uma sugestão nossa, porque como o Mato Grosso agora no mês de maio não está fazendo mais a vacinação contra a febre fitosa, nós estamos incentivando que os produtores, mesmo assim, levem os animais até o curral, façam o manejo sanitário que ele já é acostumado a fazer, aplicação dos vermídeos, aplicação das vacinas, como por exemplo as crostridioses, que o produtor conhece como carbunco, vacina de raiva, a vacina de brucellose nas fêmeas de 3 a 8 meses e também, quem sabe, até o reforço da vacina RB51 nas fêmeas adultas, que é uma vacina especial da brucellose que pode ser feita em fêmeas adultas. Enfim, mas que o produtor, ele continue zelando no seu rebanho e aproveite esse momento de comunicação de estoque do rebanho para levar os animais e fazer realmente a contabilidade ali, saber quantos animais ele possui, nas faixas etárias, para fazer essa comunicação da melhor forma possível, da forma correta. Mas o principal é dando continuidade ao excelente trabalho que os produtores, não só do Mato Grosso, mas do Brasil inteiro, vem fazendo, em relação à sanidade do seu rebanho e os cuidados com esses animais. É verdade. Eu só lembro aqui o pessoal de casa, doutor Marcos, dois pontos importantes, tá? Sobre essas zoonoses, né? Esses dias morreu uma pessoa de raiva no estado de Minas Gerais, né? Olha só o problema. Esses dias também, eu estava conversando com o pessoal lá de Goiás, doutor Marcos, e um cara gastou uma grana para produzir uma boiada padrão China e esses animais estavam sendo destinados para o mercado chinês. Eram, se eu não me engano, 300 cabeças. Um animal, um animal apenas, foi detectado com tuberculose. E o cara do CIF, do Serviço de Inspeção Federal, eliminou todo o rebanho, tirou o rebanho todinho da escala para ser exportado para a China. E esse pecuarista teve que amargar um prejuízo danado. Então, é problema de ordem econômica e problema de saúde. Por isso, a importância da gente ficar vigilante o tempo todo, né? A função do médico veterinário, doutor Marcos, nesse momento, nessa reta final, vamos dizer assim, da nossa obrigatoriedade brasileira de vacinar contra aftosa. Mauro, o médico veterinário, ele tem tido um papel fundamental em todo esse processo. Tanto no serviço de defesa estadual, como no mapa, né? Quer dizer, na parte do serviço oficial, mas também os médicos veterinários privados. Várias ocorrências de doenças que foram notificadas no Brasil nos últimos anos, foram notificadas pelos médicos veterinários privados. Como, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, quando teve o foco lá de febre aftosa, foi um médico veterinário privado que fez o alerta e fez essa notificação. Aqui no Mato Grosso, há uns 15 anos atrás, nós tivemos a Newcastle, doença de Newcastle, uma doença de aves, no município de Lobarido Oeste, e quem fez essa comunicação também foi o médico veterinário privado. Então, veja a importância do médico veterinário estar unido, vigilante, e fortalecendo a vigilância sanitária dentro do nosso país. O veterinário, com certeza, tem um papel, não só veterinário, mas também o zootecnista, né? O agrônomo, enfim, as carreiras aí ligadas à parte da agricultura e pecuária também tem essa função, esse dever de zelar pela sanidade do nosso país. Verdade. Por isso que o doutor Francisco pede, né? O presidente do CFMV e todos os membros do CRMV, que são os conselhos regionais, pedem que você faça o seu recadastramento virtual. Essa campanha começou agora no início do ano, e você lá no site do Conselho Federal pode fazer o seu recadastramento, né? Não custa nada, a não ser quem está se formando agora. Você tira a sua carteira virtual, tira a sua carteira física. É importante que os quase 200 mil médicos veterinários que temos no Brasil façam o seu recadastramento, né? Entenda melhor a sua importância, não só para manter a sanidade do rebanho brasileiro, mas também garantir a segurança alimentar de todos nós e dos quase 200 países onde a gente manda a proteína animal. Tá, esse é um QR Code, tá bom? Então, se encosta o celular aí e já vai direto lá para o site do recadastramento dos médicos veterinários e também dos zootecnistas. Doutor Marcos, queria as suas considerações finais. Só lembrando que caso a febre aftosa volte para o Brasil, o problema será catastrófico, né, doutor Marcos? Por isso precisamos, como digo, repito, ser vigilantes o tempo todo. Exatamente, Mauro. A febre aftosa é uma doença que causa um impacto econômico muito grande. Nós temos uma lei federal de 1948 que garante o ressarcimento desse produtor, a indenização desse produtor no caso de uma doença como a febre aftosa, mas, lógico, não é o desejo de ninguém que isso ocorra no nosso país. A gente sabe do comprometimento de todos os produtores, dos médicos veterinários, de todo esse grupo que trabalha pela vigilância e pela defesa sanitária em nosso país. E é um marco histórico esse ano, né? Afinal de contas, são 161 milhões de animais que agora em maio não fizeram a vacinação contra a febre aftosa. Então é um número bem vultuoso, uma quantidade enorme de animais. Nós temos já os animais, 48 milhões de animais que pertencem ao bloco 1 e o bloco 5, quer dizer, Rondônia, Acre, um pedaço do Amazonas, um pedaço do Mato Grosso, como o bloco 1, que já tem o reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. E nós temos aí mais 113 milhões de cabeças que deixaram de vacinar agora em maio, que pertencem a esses estados, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal. Então é um marco histórico aí para o nosso país e nós temos que buscar realmente esse reconhecimento internacional de país livre de febre aftosa sem vacinação. Alcançar novos mercados, mudar de página e ser reconhecido por essa sanidade animal que a gente já possui. E é claro, almejar novos mercados, né pessoal? Tem o Japão, tem a Coreia do Sul, tem Tailândia, países que compram a nossa carne, mas apenas de países que não vacinam mais contra essa doença, tá bom? Eu conversei nesta manhã de sexta-feira com o doutor Marcos Coelho de Carvalho, médico veterinário, tesoureiro do CRMV do meu querido estado do Mato Grosso e também membro do grupo de trabalho do Programa Nacional de Vigilância e Combate à Febre Aftosa. Muito obrigado doutor pelos esclarecimentos, forte abraço. Um abraço, obrigado. 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 Obrigado.